Chama menina, eu aqui de novo, José Aventura na área. Galera, eu estou aqui na parcelera da minha cidade, lá do Tamangabeu, Ceará para registrar para vocês mais um momento aí do Rio Salgado. Bom, vou virar aqui a câmera. Bom gente, como vocês podem ver, estou aqui na parcelera. Vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação aqui do Rio Salgado. Está chovendo muito para o lado do Cariri e o Rio está vindo com muita água. Isso é isso aí. Olha os peixes pulando lá, tentando subir na barragem. Não sei se vocês estão vendo. Dá para ver ainda. Tudo é peixe, esse negócio pulando. E aí galera, essa metadalinha ainda está seca. É só, ainda passa por ali por baixo. Só que quando estiver vindo mais água, está vindo uma rebolada grande de água. Quando estiver, enche isso aqui tudo. Vê só como é que está bonito o Rio Salgado aí. A barragem transbordando ali. A barragem transbordando ali. Que maravilha, hein? Aqui está chovendo muito também. Só que para o lado do Cariri e Juazeiro do Norte, está chovendo mais ainda. E essa água do Rio Salgado está vindo tudo desse lado aí. Olha os pescadores ali, olha. Bom galera, agora eu vou tentar registrar para vocês a barragem. Bom gente, já cheguei aqui na barragem. Como vocês podem ver aí, né? Vou subir aqui nessa parcelera antiga, que era uma parcelera que tinha. Ela caiu. Os próximos dela estão tudo aí dentro. Talga aí. E a barragem. Olha os peixes lá pulando. Vê só que coisa linda aí. Só que uma tampa, né? Já parcelera um detalhe. Já parcelera um detalhe. Pulou uma grande ali agora. Vê só que coisa linda aí, olha. Ó, o outro Rio Salgado. Marcos da Mangabeira Ceará. A vegetação ali, no meio d'água. E vai vir mais água por aí. Vê o Mundo, vamos pro lado do Cariri. E também se dá relax. Vê o Mundo. E aí E aí E aí E aí E aí